Você vai acertar, você vai acertar Você vai acertar Seis, na zero Ah não, seis não Você vai acertar, você vai acertar Você vai acertar, você vai acertar Você vai acertar Começou cinco, com um dog 5 na frente Muito bom Não tem um Final da categoria Maxi 35 Benicio Ferreira Benjamim Cantero Árbitro Aurora Gomes Mesa número 2 Benicio Ferreira Benjamim Cantero Árbitro Aurora Gomes Está quanto? 8 a 5 8 a 6 8 a 7 8 a 1 9 a 8 10 a 9 10 a 9 11 a 9 10 a 10 a 11 a 11 a 11 a 11 a 11 a 12 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 Obrigado.